Olá, amados, tudo bem com você? Eu sou o Anderson Luiz, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal novo. Hoje nós vamos falar sobre utilidade pública, sobre um assunto que está aí em alta na internet e eu quero passar informações muito claras para você, o mais clara possível a respeito desse assunto. Bom, a gente sabe que há um vírus chamado coronavírus, já deram até um outro nome aí para ele também, que surgiu na China e esse vírus já infectou milhares de pessoas e já causou a morte de outras milhares na China e ele está se espalhando pelo mundo e as pessoas estão preocupadas e querendo saber o porquê, o que é, o que acontece, como se prevenir. Nós queremos passar tudo isso para você nesse vídeo. Então, antes de começar, eu queria já pedir para você deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com todas as pessoas, brasileiras principalmente, ou você que vai para fora do Brasil, compartilhe também, porque nós vamos passar aqui algumas dicas e algumas situações para você, que você tem que ficar atento e também os seus amigos, parentes, vizinhos, até os que forem viajar ou estão voltando de viagem, também tem que ficar atentos quanto a isso, tá bom? Não é só na China, agora vários países aí estão com problemas também. Então, por onde você for aí viajar, fique atento com essas dicas que nós vamos dar para você, tá bom? E também vamos falar para você a respeito do fim dos tempos. O que aconteceria no fim dos tempos? O coronavírus é um sinal do fim dos tempos também, então nós vamos falar sobre isso na vida, tá bom? Eu quero falar para você, então, pedir para você, então, compartilhar, se inscrever e deixar seu joinha, porque isso ajuda o canal e ajuda a gente a levar informação de qualidade para as pessoas. Bom, o coronavírus chinês, né, ele é primo de outros dois vírus aí, que se você não sabe o SARS, agora vírus tem primo, né, mas é o que está escrito lá na matéria, é SARS e também tem um outro, que o pessoal também, é o MERS, né, alguma coisa assim. Mas ele já infectou muitas pessoas lá em, começou em Hong Kong, né, em Wuhan, na China, e tem aí alarmado muita gente. Então, vou ler algumas coisas aqui para você e eu queria que você ficasse atento, tá bom? O que sabemos é que esse coronavírus, ele causa pneumonia, né, então o que acontece com a pessoa quando ela é infectada, quais são os sintomas? Ela causa pneumonia e essa pneumonia, ela não responde aos tratamentos com antibiótico, né, o que pode causar ela ficar mais grave e levar a pessoa a óbito mesmo, né? Ela não responde nenhum tratamento. Não está claro assim quão mortal isso é, mas o pessoal está falando que por enquanto as taxas de mortalidade são baixas, né? Se comparado ao MERS, né, e ao SARS, também a taxa de mortalidade é bem baixa. Você sabe o que é o coronavírus? O coronavírus, eu vou ler para você aqui, é um grupo de vírus que é comum em animais. Então, não é um vírus que surgiu no ser humano, ele é comum, é normal em animais, né? Só que não passa, não passava para ser humano, né? E aí até acontecer esse caso. Em casos raros, ele é o que os cientistas chamam de zoonótico, o que significa que pode ser transmitido de animais para seres humanos, que é o caso raro que aconteceu. De acordo com os centros de estudos nos Estados Unidos, para controle de prevenção de doenças. Sintomas do coronavírus. Como eu sei se uma pessoa tem, ou se eu estou viajando, viajei, estou voltando e estou com alguns sintomas, isso é sintoma do coronavírus? Como que eu sei se é ou não? Aí eu quero ler para você aqui entender. O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmente com uma doença do trato respiratório, ou seja, dificuldade de respirar, nariz escorrendo, coriza. Também algumas outras coisas como semelhante. É como se você tivesse um resfriado mesmo, sabe? Um resfriado comum, ele faz isso. Sintomas do coronavírus incluem coriza, que é escorrer o nariz, né? Tosse, dor de garganta, possivelmente, ou seja, pode ter ou não dor de cabeça, tá? E talvez tenha febre, mas pode ser que não tenha. Esse talvez significa que nem sempre vai ter febre, mas pode acontecer. E esses sintomas podem durar alguns dias. Para aqueles com o sistema imunológico enfraquecido, ou seja, a pessoa que já está doentinha, enferma, como idosos, ou até mesmo muito jovens, há uma chance do vírus causar uma doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave, que são conhecidas por serem mortais. E agora eu quero falar para você como se passa, como se pega o coronavírus, né? Então, quando se trata da transmissão de um vírus humano, de humano para humano, geralmente acontece quando alguém entra em contato com alguém ou secreção de uma pessoa infectada com gotículas da tosse, por exemplo, a pessoa tossiu perto de você, essa gotícula pegou em você, ou a pessoa tossiu e pôs a mão no corrimão de escada, e você vai, põe a mão e não sabe, aí leva a mão para o nariz, para os olhos, para a boca, né? E aí você pode também pegar. Dependendo da virulência do vírus, tosse, espirro ou aperto de mão podem causar exposição. O vírus também pode ser transmitido ao tocar em algo que a pessoa infectada tocou e depois em sua boca, nariz ou olhos. Às vezes, os profissionais da saúde podem ser expostos manipulando os resíduos de um paciente de acordo com o coronavírus, ele tem tratamento? Então vamos falar aqui do que nós sabemos a respeito disso. Não há tratamento específico, mas a pesquisa está em andamento. Na maioria das vezes, os sintomas desaparecem por conta própria e os especialistas aconselham a procurar atendimento precocemente. Se os sintomas forem piores que um resfriado comum, consulte um médico. Os médicos podem aliviar os sintomas prescrevendo um medicamento para dor ou febre. O CDC diz que um umidificador de ambiente ou um banho quente pode ajudar com dor de garganta ou tosse. A recomendação é para beber bastante líquido. Quando fala líquido, é água mesmo, suco. Não vai beber refrigerante, não faz bem não, tá bom? Bebe bastante água, suco natural, tá bom? E ficar em reposição. Então, como você pode evitar esse vírus? Não há vacina para proteger contra essa família de vírus. Pelo menos ainda não. Ensaios para uma vacina do MERS estão em andamento. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos estão trabalhando em uma vacina contra o novo vírus, mas levará meses para que os ensaios clínicos estejam ou sejam iniciados em mais de um ano até que se torne disponível. Você pode reduzir o risco de infecção, evitando pessoas doentes. Tente evitar tocar os olhos, nariz e boca. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Consciência é a chave. Se você estiver doente e tiver motivos para acreditar que pode estar com coronavírus, devido a viajar para alguma dessas regiões ou entrar em contato com alguém que já esteve lá, informe ao médico e procure tratamento precoce. Cubra a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e desinfete os objetos e a superfície em que tocar. Se estiver viajando para a China, esteja ciente dos sintomas e evite os mercados de animais vivos, onde vive iniciando o último surto, onde foi iniciado o último surto em Wuhan. Deixa eu falar algo para você que é muito importante deixar aqui claro nesse vídeo. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho longo, vou tentar cortar bastante coisa dele, mas deixa eu falar algo para você. Se você, por exemplo, em São Paulo tem ali mais ou menos 127 suspeitos, mais 180 e alguma coisa que não foram investigados ainda e já tem um caso confirmado. Se você vai para esses locais onde está, se sabe que está tendo suspeitas, caso confirmado, sabe aquela máscara, compra aquela máscara de médico mesmo, vai com isso, leva na tua mão também, ou na sua bolsa, melhor dizendo, você que é mulher ou você que é homem, dentro do carro, onde você puder, leva um álcool em gel para estar passando na mão, desinfetando a mão, porque você pode pegar em corrimão. Então, evite pôr a mão na boca, nos olhos, no nariz, só faça isso quando você já lavou a mão, já desinfetou a mão. Ah, mas eu não fui para lugar nenhum, mas você pode pegar em uma parede ou qualquer lugar que você saiu na esquina, você pode pegar. Então, faça isso, toma esses cuidados até que isso seja sanado. Agora, deixa eu falar algo muito importante para você. A palavra de Deus diz, em Mateus, capítulo 24, versículo 7, diz, Porquanto se ele levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sabe, Jesus advertindo sobre o fim dos tempos, sobre o momento que precederia a sua segunda vinda, ou seja, o momento onde a segunda vinda de Jesus estaria próxima. E terremotos nos últimos dez anos aumentou muito, muito, muito. É só você olhar em escala Richelieu, antigamente era raro o terremoto de dez anos para cá, desde dois mil, mais ou menos, mais de dez anos aí, a escala aumentou demais, e está sempre tendo terremotos, guerras, enfim. E doenças, doenças que eram erradicadas, que não existiam mais, estão aparecendo novamente, deixando todo mundo em alerta e assustado por causa disso. Sabe, não se apavore, porque estamos no fim dos tempos. O que nós devemos fazer é procurar olhar para nós mesmos, e nos atentarmos para aquilo que a Palavra de Deus diz. Nos manter na presença dEle e ajudar para que outras pessoas venham para a presença dEle. Oremos pelas nações, oremos pela nossa nação, por esses países, pelos chineses. Tem muitos cristãos na China também. Oremos por eles, para que isso venha a ser estirpado dessas nações. Eu sei que isso precede a volta de Cristo, e isso tem que acontecer em algumas situações, mas a Palavra de Deus diz, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, a Palavra de Deus nos promete, não nos deixar passar por isso, mas se estivermos firmados na Palavra, se estivermos nele. Então, veja como está a sua vida, como está o seu casamento, sua família, se volte você e toda a sua família para o Senhor. Busque a Ele, busque Ele enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar, porque eu tenho certeza que você vai ter uma vida a abençoar. Deus te abençoe, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vou deixar esse texto completo na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, não pude ler tudo aqui, não vai ficar muito grande. Eu não consigo decorar, porque se eu fosse decorar todo o texto para falar para vocês, ia demorar, e para fazer esse vídeo tem que ser uma certa urgência. Quanto antes, melhor, porque a gente pode estar falando de vidas, de pessoas que podem ser salvas ou podem deixar de ser infectadas, porque o vídeo saiu, ela assistiu e ela tomou as providências. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.